Música A psicóloga Denise Figueiredo, integrante do CRP Roraima, coordenou uma conversa sobre a atuação da psicologia nos direitos humanos para os povos indígenas. O preconceito em relação aos povos indígenas no sentido de vê-los como pessoas que não são capazes de ter ações positivas em relação a eles mesmos na questão não só das buscas e no exercício dos seus direitos quanto cidadãos, que isso está na carta magna do Brasil, mas também e principalmente o preconceito de enxergar eles como pessoas produtivas, produtivas não só no trabalho comumente da área, mas assim, rural, por assim dizer, nas produções agrícolas, nas produções de trabalho, de força de trabalho, mas a força de trabalho acadêmica. Há um preconceito muito grande. Fazer com que dentro da própria psicologia, na psicologia social, na comunitária, a gente possa estar trabalhando em conjunto com a população indígena, que sim, ela tem essas armas ao seu favor, não só a Constituição, não só a OIT, mas também da psicologia na questão dos direitos humanos, do empoderamento, de se assumir quanto um ser social, histórico e cidadão.